Salve, salve galera, tudo pronto aqui Já já estamos embarcando aí na Vermon e Friends, tá certo? Vamos grande, depois o Babalos cola pro front Você já sabe, vai me ver ser louco, pedrada na mente Som envolvente, moleque doente Som envolvente, moleque doente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL